E o vice-presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, desembargador Márcio Vidal, concedeu decisão liminar ao deputado estadual e candidato ao governo do Estado, José Riva, do PSD, reconhecendo que o social-democrata não poderia ter sido afastado da presidência da Assembleia. A decisão foi proferida nesta segunda, dia 8 de setembro. Conforme o despacho, a vice-presidência do TJ atendeu ao pedido da defesa, que argumentou que se fazia necessária a decisão dentro do prazo do mandato de Riva frente ao legislativo. O encerramento está previsto para o dia 31 de dezembro deste ano. Para a defesa de Riva, esta decisão em favor do candidato demonstra que ele não terá dificuldade em obter o registro de candidatura no julgamento do Tribunal Superior Eleitoral, previsto para ocorrer nesta semana. Mais informações na reportagem de Jacques Goss, no portal do Grupo RD News.